A minha primeira vez foi com 14 anos, eu namorei uma menina por quase um mês, ela era mais velha, tinha 18 anos, já tinha uma filha, foi na casa dela, foi uma merda, foi uma merda. Adoro ela até hoje, minha amiga, só que foi a primeira vez que eu descobri que é quase ser pai, foi sem camisinha e no dia seguinte eu comprei a pílula do dia seguinte, nós terminamos no dia seguinte e a minha mãe descobriu a nota fiscal da pílula no bolso da minha calça, ou seja, foi traumático.